Trevor conseguiu o Omnitrix Super X dos animes no mundo de Ben 10 Então ele vai ter acesso aos poderes dos personagens mais fortes do multiverso Será que ele vai conseguir vencer o Alien X? Fique até o final do vídeo para descobrir Ai ai, foi muito bom essa missão Eu nem acredito que eu peguei Aí eu fui lá e virei o Super 4 Bracinho É, mas seu 4 braços tá bem pequenininho, filho Mas é muito forte E eu pego assim e dou um soco neles Já consegue subir na casa de 4 braços? Na casa, pera, 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 pera Não é que consegue? É só te segurar pela parede, né? Daí tem um pulso que nem aquele anime que eu assisti esses dias atrás, sabe? Que o cara tinha... O que? Que foi? De novo com essa história de anime? Não pode? Não, você tá vendo muitos desenhos aí E desenho agora é ruim Ah, tá vendo muitos desenhos aí E deixa mais criativo na hora de batalhar contra os inimigos, papai Mas você sabe que você não tá dentro de um desenho Eu sei que eu não tô dentro de um desenho Até porque, né? A gente é de verdade, ó, carinho de osso É, eu sei Então agora tem que parar de ver esses negócios pra treinar mais Missão concluída, senhor Aziz Ah, meu amor, chegado Oi, bem, Trevor, oi Missão concluída Aham, missão concluída A gente conseguiu Mas, então, eu, meu pai, queria pedir um favor pra você Peraí, por favor É, a gente queria um Omnitrix que acessasse o poder dos personagens de anime que eu gosto Mentira dele, não, eu não falei nada não Um Omnitrix que quer acessar animes que você gosta? É, é, é Não houve ele não, assim muito Isso não seria uma boa ideia, eu acho não, não é bem Tem um careca lá que se chama Saitama, que ele derrota tudo com um soco só Aí derrotaria todos os monstros de qualquer problema Ah, Trevor, você tá vendo muitos desenhos, tá viajando muito, é impossível ter isso Claro que sim, isso é muito de, eu não sei se isso nem vai funcionar também, Trevor Ó, o Rimuru Tempest, por exemplo, ele pode ter um poder tão forte quanto o Olixista É, você acha que ele seria forte igual um sapo em celestial? É, se ele conseguir evoluir os poderes dele, ele realmente é bem forte O quê? Igual um sapo em celestial? Ah, eu acho que ninguém chega na força dele Olha, vocês nunca gostam das minhas ideias também, né? Vocês nunca gostam Também é uma ideia horrível? É, essa ideia foi péssima, Trevor Não quero mais também, vou lá pro meu quarto E você não acha que o Azermut ia ficar criando um mini-tricks pra você só porque você quer, né? Vou lá pro meu quarto É, não, vai pro seu quarto, vai, tá de castigo Trevor, 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 acorda, 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 acorda Ah, hora de virar herói, o quê? Trevor, calma, pega suas coisas e vambora Como assim? Parece que tem um Alinx ali Ué, mas é só você virar o Alinx também? Não, não, o meu Alinx não tá funcionando, Trevor Ah, só que me fala também, olha como é que tá em você esses mini-tricks também O que que tem? Tá meio porra, tá bem Ah, Trevor, você tá aí já, acordou ele Pera, tem alguma coisa... Sai daí, Trevor Sai daí agora, Trevor Esse Alinx vai fazer alguma coisa muito ruim Nossa, a cara desse Alinx é esquisita O que a gente faz, Azermut? Não tem tempo Eu só consegui preparar um portal Mas só duas pessoas podem passar por ele Vem comigo E quem vai passar de nós três? Vocês dois, ora Eu fico aqui, eu dou um jeito Eu tento me esconder, faça alguma coisa Mas vocês precisam ir Você é o único que pode recalibrar o Omnitrix É o único que pode ajudar a gente Não, 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 não Eu anotei tudo nessa coisa aqui Vocês precisam pegar minhas anotações sobre o Omnitrix E irem agora nesse portal que eu vou colocar Não pensem duas vezes Tá, tudo bem Aonde? Cadê o portal? Tá Então tá Mas... Por favor Pessoal, se salvem E façam alguma coisa Eu vou dar um jeito de me esconder por aqui Juntos, hein Três, dois, dois E vai! Vai! Adeus! Ai, eu não sabia que o portal ia cair de cima Meu tornozelo Ai Ai, mas você machucou, filho? Ai, um pouquinho Ai, tá meio... Ai, ai Eu não consigo andar direito Ai, ai, tá Pera, que lugar que a gente tá? Bom, pelo que parece Deu ser outro planeta isso aqui, né? Mas pelo menos é respirável É, eu não consegui respirar O Azimuth pelo menos não mandaria a gente pra um planeta inóspito, né? É, nessa vez a gente tem o Omnitrix A gente podia pegar algum alien que conseguisse respirar lá E agora? O que a gente vai? Como é que a gente vai voltar pra nosso planeta? E como é que a gente vai voltar ao nosso mundo? Bom, eu ainda tenho isso daqui, filho É basicamente o códex do Omnitrix E você consegue usar o seu alien X pra recriar aquele universo? É... Não, por algum motivo A Serena e o Obeliscos lá Não querem deixar eu usar Pera, sério? Sim Será que eu fiz alguma coisa de errado? Bom, você sempre faz um monte de coisa errada, né? Tá falando que eu faço coisa errada? Tá, seguinte então, pai Enquanto você pensa numa ideia Que tal eu ir atrás de comida pra gente? Eu tinha outra ideia em mente O que? Que tal a gente fazer isso aqui? Hora de virar herói Massa cinzenta? Agora tenho o que pensar O que você tá pensando, massa cinzenta? Eu sei que você é inteligente que nem o Azimuth nessa forma É, eu sou massa cinzenta de diamante, tá bom? Então dá uma lida aí Você tem alguma ideia? Hum, bom Já que o Omnitrix faz assim Deixa eu ver Qual que era a sua ideia horrível lá que eu falei? Era a gente fazer um Omnitrix com os animes Tem certeza que esses animes aí são poderosos? Sim Tá bom, então Então vamos criar um mini laboratório aqui Pra gente fazer esse Omnitrix Pera, a gente realmente vai fazer? Bom A gente não tem outra escolha, filho Ai Ai, 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 ai Calma Ai, ai Tô descendo, tô descendo Pera Ele fez Hum, está pronto O Omnitrix dos animes Você concluiu o Omnitrix? Ah, sim Deu bastante trabalho pro Azimuth Ah, pro Azimuth, né? É, pra raça do Azimuth Ah, sim Ai, finalmente Então Tá, deixa eu pegar por você, então Vai Então só não mexe ali Não, não mexe aí, trevo Deixa eu pegar aqui Não, 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 não Eu não testei 100% Eu tava só Não, era pra você mexer Eu só tava brincando Não sabia que ia grudar junto com o meu Omnitrix Brincando na casa, brincando agora Não, era pra você mexer nisso É, mas agora o jeito é testar, né? Ah, testar, é Pera Quem você virou? Ai, ai, ai Calma aí, trevo Ai, meu nome Meu nome é Goku Pera Eu sou tipo um Saiyajin Você é um personagem de anime agora, é? É E é sua culpa ainda, por cima Me acompanhar O culpa do meu filho Você viu isso? Eu vi Pera Calma aí Não vai ficar se transformando aqui não Cuidado Agora eu sou um lendário Super Saiyajin Ah, é? Vamos ver se você é forte, então Eu acho que é bom eu não te enfrentar Senão eu vou destruir você Pelo seu que Pera Você acha que você derrota O Enormossauro de Gosman? Eu tenho quase certeza Ai, ai Ô, pai O que foi, fiério? Pelo que eu vi, você criou um Homem-Etricks tão poderoso que vai além da incompreensão, sabia? Pera Você falou que é mais poderoso que o do Azemute? Aham Ai, 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 ai Que isso? Pera Vilgax? Pai Ora, ora, ora Eu sabia que vocês estavam por aqui É o Vilgax? Ele mesmo Como seguiu a gente, hein? Eu tenho meus informantes em toda a galáxia E eu sei que vocês não podem usar a Len-X Algum fofoqueiro falou pra ele, filho Pois é, Alonso E agora, o Homem-Etricks será meu Eu não posso deixar ele Não vai escapar Ah, é? Então que tal isso, então? Que tal essa? Vai deixar o seu filho que é isso Pai Olha só Quem eu virei Isso é um personagem de anime também? Uma roupinha amarela? Acho que eu vou ter medo disso Você que criou, hein? Ai, 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 ai Pera, pera, pera Ei, Vilgax, que tal a gente ir lá fora? Não, lá fora? Tá legal Pode vir comigo, então Ai, que perdão É, isso só foi um pulo, pai Que tal Foi, parecia um peidão Até você, garoto Me desafiou, é? Vamos lá fora pra não destruir esse laboratório, Vilgax Cadê você? Vem aqui comigo Ah, você pula alto, hein É claro que sim Acho que não consegue derrotar ele, filho? Aham, pera Então vou deixar nas suas mãos, hein? Meu nome sabe qual que é? Ah, carequinha? Sai Eu nem estou careca Ah, mas você não era o carequinha que você me mandou, não era? É, é esse mesmo Muito bem Só pelo seu filho ter me desafiado, agora eu vou levar os dois Omnitrix Não, pai Meu filho vai te derrotar? Que tal esse poder então aqui agora? Vai E que tal isso? Ai, ai, não fez nada comigo Vai, vai tentar mais Como não fez nada contigo? Tenta mais Vai, quero que tente mais E eu vou ajudar, hein? Eu só fui pra frente, gostou? Vou acabar com vocês Ai, que tal um soco, um soco devagarzinho, olha só Ah, devagar Eu acho que eu tenho que maneirar nesse soco, hein, pai? Eu tenho certeza Você não pode ser tão forte assim Também vou ajudar Eu vou testar outro poder enquanto isso Vocês nem tem Alien X pra me derrotar Quem disse que precisa de Alien X, hein? Eu sou o Vilgax O ser mais forte da galáxia Não, você é o segundo mais forte Não é? Peraí, você é o ser mais forte da galáxia? É exatamente isso E quando eu pegar o Omnitrix do seu pai e o seu garotinho Eu vou ser o mais ainda Eu acho que você... Os seres sapiens celestiais poderão dar conta de mim Eu acho que você não é nem um pouco mais forte da Terra E muito menos do espaço E quem fez agora, Trevor? Eu acho que você me fez virar um deus da destruição Um quê? Um deus? Isso mesmo O meu nome é Bios O deus da destruição Deus da destruição? E você consegue destruir ele? Vou tentar usar o poder do meu Hakai O que você tá pensando em fazer, garoto? Hakai! Papai! Você tá forte? Eu acho que eu fiquei um pouquinho poderoso Eu queria ser o Omnitrix pra mim Desculpa, depois a gente pensa como é que faz pra voltar Desculpa... Deixa eu só me destransformar E agora a gente pode voltar pra Terra Pra derrotar o Omnitrix Ai, pera Deixa eu sair do... Ai, pronto Você acha que você consegue derrotar um Omnitrix, já? Oi, pai Quer levar? Você não tá brava comigo, não, né? É claro que eu tô Depois a gente vai ter uma bela de uma conversa Tá bom, senhorzinho? É, tá Mas agora a gente pode voltar pra lá Tá, vamos lá Derrotar aquele Omnitrix Que... Tá com azemute Vira algum Omnitrix Que pode sobreviver nos passos Deve ter vários, né? Ah, eu tenho, pera Pera, calma, um segundinho Aqui, calma Eu acho que esse daqui consegue, filho Deixa eu ver Pronto Por que você não usou esse antes pra derrotar aquele Ali? Pô, o Omnitrix não dá, mas esse daqui dá Ah Mas se bem que esse aí não é tão poderoso como o Omnitrix completo, né? Não, esse daqui é só uma fusão, filho Então bora Enfrentar ele Usando os poderes do Omnitrix Dos animes Quem que é esse? O Omnitrix Mas... Por que tem negocinho azul na testa? Estranho, não é? Gostei não Vamos pra terra, vai Eu vou destruir todo esse universo Eu vou acabar com todas as coisas Você disse que vai destruir o meu universo? Eu vou acabar com todos os universos que são pra ali Vamos brincar um pouquinho com ele Não vamos com tudo ainda Bom, ele é o... Que tal isso? O Alex do Omnitrix não é o mais poderoso, Trevor O que que tá falando? Eu sou o mais poderoso? Amar Eu sou o imperador do universo Arcosiano É impressionante, você tá um pouco mal, Trevor Gostou do meu poder? Hum, você não tá muito herói por não, Trevor Vem o laser e o seu corpo Ah, 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 ah Que tal isso? Que tal isso? Uh, uh, uh Eu vou acabar com tudo e todos Eu sou muito poderoso Eu sou o... Eu sou o... Quem é, Trevor? Trevor? Des-transformou Agora é a minha hora de acabar com o... Não, sai da coragem dele Pronto, peguei Ah, 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 ah Trevo, porque que eu não consigo chegar perto de você? O que que foi isso? Eu não sei, mas eu acho que entre o céu e a terra eu sou o mais abençoado Olá, tudo bem? Quem é você, hein? Eu sou o Satoru Gojo Prazer Eu não conheço isso Vermelho Azul E agora, juntando vermelho e azul O que você vai fazer, Trevor? Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Isso não é o suficiente ainda Isso também é uma personagem de anime? Aham Pera, deixa eu tirar isso aqui Eu não consigo chegar perto de você Eu tenho que escolher rápido Eu tenho que escolher rápido Vai, Trevor Eu já tenho muito tempo Qual que você escolheu? Eu peguei você Eu desviei do seu poder Não adianta Como você desviou do meu poder? Que tal isso? Eu vou acabar com você Calma aí, Trevor Meu Deus, calma Você não pode ser tão forte Eu tô sem energia, papai Ah, é claro Você gastou tudo Recupere a sua energia Eu vou recuperar agora Eu aguento ele Eu vou virar Não se preocupe Pera, quem você virou agora, Trevor? Eu tenho que dar o golpe final com isso Então vamos juntos E você derrotou ele com esse mini-tricks, Trevor A compreensão do universo tá esquisita aqui Ah, pera Você sabe que a gente vai ter que criar um universo novo, eu acho, né? Então tá na hora de usar o poder do Alien X Ah, pera Você consegue usar sem permissão? Ah, agora Vai Alien X Ah Meu, seu Alien X é bem diferente Tem até um negocinho azul na cabeça Papai, eu vou recriar o mundo, entendeu? Tá, mas lembra que o peso de um Big Bang é muito Mas muito grande Eu só fiz uma vez Eu sei Eu tenho que recriar o mundo Hum, vamos ver se você vai conseguir Ah, já, Trevor? Ai, gostou? Ah, isso Ah, oi pai Oi, meu filho, tudo bem? Ai Ai Pera, voltou tudo mesmo? Você conseguiu criar um universo novo, então? Então, pera Eu criei como se nada tivesse acontecido, pai Pera, então vamos em multidão Faz Ah, o que vocês estão fazendo aí, hein? Eu já falei Já acabaram a missão de vocês, por acaso? Eu já falei uma ideia de criar um Omnitrix com os animes Você já tá com ele no braço, Trevor Eu sei, mas eu quis só falar Espera um minuto aí Como assim tá com ele no braço? Ah, é uma longa história Mas eu criei um Omnitrix, ó O Codex do Omnitrix, obrigado, viu? Eu dei minhas anotações de Omnitrix pra vocês Foi você mesmo que deu É, então você não pode reclamar muito, não Foi tudo passando É claro que não Eu quis Eu nunca dei pra ninguém as minhas anotações É, claro que deu Há O que é que você é agora? O que é isso? One for all Há Só ficou maior Não Tá, legal Vem, Trevor Vocês têm muito o que me explicar ainda É uma longa história Mas o Trevor vai te explicar bonitinho Porque ele vai ter um bom tempo Porque ele tá de castigo, sabia? Por que que eu tô de castigo? Porque você pegou o Omnitrix dos animes Desculpa, mas era pra alguém ter, né? E você já tinha ouvido Omnitrix, né? Então Você já tinha o Omnitrix normal Ah, mas é que lá é, né? Não, não É um castiguinho Isso aí, bem Gostei De castiguinho pra ele Vou chamar até o seu bisavô pra você pescar com ele Não, Vomax, não Vai pescar com o Vomax depois Tchau, tchau Tchau Tchau